Música Seja beleza, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal, aqui quem fala é o Ryuky E hoje galera eu trago a vocês tutorial Quest Jogors do nosso querido Omegamon Alter S Antes de começar, deixa aquela bica no like aí, se você não for inscrito no canal, por favor se inscreve aí Você não perdeu mais lá vez em nenhum vídeo, eu não tenho mil seguidores, vou fazer sorteio de 200T pra todos os servidores E o terceiro link do nosso Discord, o maior Discord de DMO de todos, é só entrar lá, tem atualizações Bate-papos, chats livres, avisos de vídeo novos, um monte de coisa, então entra lá pra você não perder nada Então vamos começar o vídeo aqui rapaziada, é o seguinte, bom, vamos pros fatos aqui Provavelmente esse vídeo aqui vai sair na quinta e o vídeo que eu vou fazer quando acabar esta quest vai sair, já saiu pra vocês É, eu tô, esse aqui é o Ryuky do passado falando com vocês, é Então aqui rapaziada, é o seguinte, mas eu vou ter que explicar nesse vídeo como é que você pega o Omegamon Alter S Primeiro você precisa da line do Glitz Greymon, do Agmon Black e você precisa do Cress Garurumon, do Agmon Normal, tá? Os meus aqui, um tá 94, que é esse aqui que é o 3 de 5, que o outro tá 91, que é o meu 5 barra 529%, que é o que eu vou usar de óculos pra vocês Você precisa que eles estejam no level 41, tá? Cada um Level Tamer eu ainda não tenho essa informação, mas acredito que esteja 60 ou 70 Bom, vamos lá Primeira coisa que você tem que saber, o item que evolui, que faz você liberar a evolução do Cress Garurumon, que é o Gabumon Você compra no Cash Shop, é este item aqui, que é muito igual ao item do Omegamon X Você compra por 49 pontos aqui, que seriam mais ou menos 49 crawls do DMO, sai mais ou menos uns 20 reais Não é tão caro, muito bom, e ele é eterno aqui, muito bom Tão arranjando um jeito de fazer dinheiro, né? Óbvio E o outro, que é o nosso Blitz Greymon, você tem que fazer quest, e a quest já tá ali, e a quest que eu vou fazer hoje aqui pra vocês Então, dá o like aí, se inscreve no canal, hein? Vamos começar aqui, eu tô indo na intuição, porque fazer quest em coreano é meio difícil, mas é vida Vamos lá, começar aqui, primeira quest, vou tirar minha cara feia daqui, que eu já falei pra caramba Vamos ver aqui qual é a quest, cara, é a quest verde, acho que vou ter que dar give up Ah, aqui, altera, é esse aqui Tá, ele leva 70 tamers, pelo que eu tô vendo aqui, ó, que você precisa pra liberar ele Então, vamos lá Tá, precisa acumular o Bitz Greymon de Files Land Waterfront Então, primeira quest partiu, Files Land Waterfront O cara já sabe tanto coreano, que ele já vem aqui, ó, Files Land é esse aqui Vem, vamos lá, deixa eu enxogar pra esse último aqui, né? Precaução, nossa, eu tô lerdo, hein? Nossa, tem um Bitz grandão ali, será que ele liberou só pra quest? Muito da hora, bonitão Pronto, falamos com ele Pegamos a próxima quest Vamos ver qual é a próxima quest aqui Aqui, vamos clicar Tem que matar esse Bitz aqui Eu não sei se ele é forte, tô com medo Ah, vou pra cima assim mesmo, deixa eu ver o level dele Não tem level, cara, essa boa forte deu ruim, hein, rapaziada Eu vou morrer ao vivaço, mas vamos ver Ah, é fraco, graças a Deus Matei Não sei se tem que dropar nada, não, é só matar Beleza, vamos entregar aqui Vamos pegar a próxima Deixa eu ver aqui Tá, aí me ferrou Tá, Calumon, beleza Tá, aí me ferrou porque eu não posso clicar, né, pra ver Vou usar o tradutor do celular Sim, aqui a gente tem que usar o tradutor do celular Porque aí eu consigo tirar foto e traduzir o que eu tenho que fazer Deixa eu ir em DAT pra verificar se é em DAT mesmo Se é o que eu tô pensando Fazer coisa em Coreia é complicado, rapaziada Bom, peguei aqui a quest seguinte A gente pegou a quest lá Vem pra DAT E quando você chegar aqui em DAT Você evolui pra sua Mega Pro seu Blitz Grey Wound Que a quest vai ser completa, ó Completou Viu? Você tem que entregar a quest na forma de Mega Beleza? Então vamos lá Entregamos Pegamos a próxima Tá, matar Cinco Gran Quagamund File Slend waterfront Bom, vamos pra lá então File Slend de novo Bom, chegamos aqui Vamos ali matar o nosso Gran Quagamund Velhos tempos do plano em File Vamos matar aqui É só matar É só matar Pra matar Vamos lá Tem um Monocri aqui Tomara que seja matar a Raid Que aí eu vou ali e mato ele Pronto, quest completa Vamos entregar a quest agora O Calumon Então voltamos pra DAT Vamos entregar a quest aqui Pegamos a próxima Tem que dar um dinheirinho Vamos ver Vamos lá com Cres Garurumon Infinite Ice Wall Se eu não me engano Esse é o nome do mapa Vamos lá Chegamos agora aqui no mapa certo, né E vamos ali falar com o Cres Garurumon Tá bem ali, ó Interessante Espararam NPCs novos, né Beleza Vamos pegar mais uma quest Tô me ligando de São Paulo Aqui no celular Calma aí Pronto Uma dúvida minha Será que quem é de São Paulo Recebe ligação de São Paulo? Responde aí nos comentários Bom, matar Saber Leomon Deixa eu ver se é só matar mesmo Contou Tá, só matar a Saber Leomon Gente, normal E sem ser os líderes Então vamos lá Matar aqui Mas gente Respaw que é bom Não tem, né Game King Meu Deus Pronto Matamos aqui Os 20 Vamos entregar a quest Deve entregar pro Crash também Isso mesmo Vamos entregar aqui pro Crash Provavelmente eles botaram Bastante quests Pra poder suprir A necessidade da quest lá Putz, de novo a mesma coisa Será que eu tenho que evoluir Pro bichinho? Pro Crash? Lá na frente dele? Vamos pra datas Pra verificar isso É isso mesmo Então, pra você fazer A quest de um Digimon Você vai precisar do outro Traduzindo Querendo ou não Eles botaram dois em um E com mais um item de quest Show de bola, hein Meu Deus Beleza Vamos lá Falar com o Megamon agora Fala meu chapa Meu Deus 300M de quest Ganhei alguma coisa aqui Eu tenho que summonar alguma coisa E matar pelo bicho Tá, rapaziada Ganhei um item Então vamos lá pra determinar O Summon Square Eu tô com medo de ser forte Eu vou com um Crash assim Mas eu tô com medo de ser forte Não vou mentir pra vocês não Mas não deve ser não Vamos ver Se for a gente vai matar Com esse bicho aqui mesmo Pera aí Chegamos Então vamos ver se é Uma coisa forte Tô com um pouquinho de medo Não é mais Vamos lá Summonou Um Megamon normal Level Não tem level Vamos ver É, não é forte não Menos mal Deixa eu ver se me tirou alguma coisa É, tá tirando Mas tá tirando 4 Show de bola Ele manda skill de 500 É Mediana Deixa eu ver se me skill Tirou alguma coisa dele É, 1000 É, ele tava começando A dar dano agora O bicho começou a dar dano, rapaziada Meu Deus do céu Beleza Completamos a quest É só matar Não precisa pegar o drop Ele tá me batendo até agora Deve ser se drop alguma coisa Vai que drop um céuzinho aí pra nós É, dropou nada Merda Tá, voltamos pra dados agora Então agora vamos falar com o O Megamon, né Falar com ele aqui Será que acabou a quest? Bastante grande Não é tão difícil Mas é bem grande Não, tem mais coisa Vamos lá Falar com o Calumon agora Falar com o Calumon Acabou Ai meu Deus Aí, ganhei o item Pronto GG, rapaziada Ganhei o A Então essas foram as quests Conclusões que nós tiramos Você precisa do Crash Garurumon Porque você tem que ter a Mega dele Né Então você realmente Pra poder pegar o A Você também precisa do Crash Garurumon Vamos aqui liberar Vou liberar aqui o do Crash Eu já tenho o item, né Que eu disse pra vocês que eu comprei Vamos lá Liberado E vamos liberar o do Nosso querido Blitz Grey, mano Liberado também E agora, rapaziada De primeira mão Primeira mão não, né Porque vocês viram o vídeo de ontem Eu tô falando do passado, né Pra vocês Mas tudo bem Vou evoluir aqui então Pra vocês não vai ter muita graça Porque eu já mostrei o vídeo Eu fiz edição Blá, 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 blá Mas Vamos lá Pra mim No momento vai ser bem interessante Vamos lá Vou pegar o 129% Né Que esse meu Crash é 129 Então Alter S Evolution Que tá bonita Dá pra dizer que tá feio Realmente Bom, se você quer ver o status dele Você vê o vídeo que eu lancei Antes desse aqui Só ver você no vídeo do canal É isso Você tá vendo isso aqui no futuro Né Só você ver no vídeo do canal Tem o vídeo da análise dele É isso aí O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou e não tá no canal Se inscreve aí Se gostou e tá no canal Dá aquele like Compartilha que isso me ajuda Demais Se você quiser virar mesmo do canal Me dá aquela forcinha Tem vários benefícios Só você clicar e ver aí Tamo junto Falou, valeu Até mais Tamo junto É nóis